Bate aí. Bate direito. Fala aqui. Bate aí, maluco. Vai. Vai aqui. Não sabe, não. Vai. É, maluco. Não vou demorar a paixão. Amor para sempre. Não. Aqui. Eu prometo. Promete, meu filho. Prometo. Eu prometo. Fala. Dá a mãozinha aqui. Não, sem a boca. Fala. Eu prometo te amar para sempre. Fala. Isso. Fala. Eu prometo te amar para sempre. Isso. Vai de novo. Eu prometo te amar para sempre, mamãe. Vai de novo. Faz promessa de novo. Vai. É. Ótimo.